A vida humana em primeiro lugar foi o tema do 10º Seminário de Bioética, promovido pela PUC e o Centro da Família Coração de Jesus. A bioética é o estudo dos problemas e implicações morais despertados por pesquisas científicas, principalmente em biologia e medicina, incluindo questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto e da eutanásia. Para discutir esses temas importantes, foi realizado o 10º Seminário de Bioética, organizado pela Arquidiocese de Goiânia, pelo Centro da Família Coração de Jesus e pela PUC Goiás. Nós sabemos que a tecnologia nos traz muitos benefícios, mas em quanto a tecnologia está a serviço da pessoa humana? Agora, no momento que a tecnologia assume o lugar da pessoa humana, começa, vamos dizer, esta grande pergunta, como vai ser o nosso futuro? Então a gente vai tentar debater isso. A gente vê que hoje em dia a população não pensa muito na vida, é muito materialista, muito individualista. Então a nossa comunidade, por estar, por trabalhar com a família, então ela vê a importância de trabalhar esses temas, esses temas nas faculdades, junto com as jovens, com as universidades. Muitos alunos da universidade e membros da comunidade compareceram no evento e destacaram a importância de abrirem seus pensamentos para essas abordagens da bioética. Eu acho que é um tema bastante relevante, porque vai enfocar princípios morais relativos ao valor da vida, relativos ao ser humano. Eu acho que valores esses, que a sociedade está um pouco carente, a sociedade perdeu um pouco o valor desses princípios.